O Projota é eliminado, Sara se desespera e mal sabia ela que o Caio tá falando muito mal pelas costas. Eu vou te contar tudo isso e muito mais agora. Pega pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades do BBB21. Pois muito que bem, a edição de ontem mostrou também que finalmente Carla Dias contou qual é o seu grande super poder, que ela pode vetar o anjo. Só isso. Pois é minha gente, aí depois o Projota foi eliminado com 91,89% dos votos. Muitas pessoas ficaram bem impressionadas com esse percentual, inclusive ele. Mais uma vez, a Globo fez um intervalo entre o momento que a pessoa é eliminada, até ela chegar no palco pra conversar com o Tiago Leifert. Isso aconteceu somente no paredão da Karol Conká e no paredão agora do Projota. E é claro que repercutiu muito nas redes sociais. Na volta, ele conversou com o Tiago Leifert, disse que não sabia o seu percentual. Perguntou pro Tiago, que disse que também não tinha visto. Daí ele falou pro Projota, que foi 91, alguma coisa. E ele ficou bem preocupado, ficou com um semblante de muita preocupação. Na casa, algumas pessoas estavam bem desesperadas com a saída dele, que é o caso do Arthur, né? Ele ficou muito chateado, foi pro quarto, foi chorar. Tá, tapou a cara lá com a coberta e ficou chorando, dizendo que ele também é o próximo, né? Que ele vai ser o próximo a deixar o programa. E se for pro paredão, vai mesmo. Bom, a Polka tava muito feliz por ter voltado, tá falando sobre a sensação de voltar do paredão. A Thaís, claro, ficou muito feliz também, conseguiu até fazer a Viih Tube tomar banho. O Fiuk, em um primeiro momento, ficou muito, mas muito preocupado, muito chateado. Acredita-se que pela eliminação, afinal de contas, foi ele que colocou o Projota. Mas depois, em uma conversa com a Sarah, ele já deu a entender que fez uma boa decisão. Acontece que a Sarah ficou muito mal durante a madrugada, chorou bastante e desabafou. Tudo começou na varanda, com ela dizendo, eu tô cansada de ficar nessa casa, eu queria ir embora. E o Gilberto, você não vai antes de mim não, amiga. Relaxe, fica firme. Se for sair, é sair com dignidade. E a Sarah, eu não tô preocupado com o que o povo tá pensando lá fora. Eu tô preocupado com a minha saúde mental. Tem gente que a gente vê amigo, acha que é próximo e não é amigo. Se aproxima e desaproxima. E isso é muito desgastante. Ela falou isso pra uma pessoa específica e a gente já vai chegar lá. E seu Big Brother sempre foi, disse o Fiuk. Aí o Gilberto, é a nossa opinião. Não vou mudar, não. Vou continuar dizendo o que eu acho e que as pessoas falsas e quem não gostar, que lute. Então, se quiserem fazer minha caveira, problema. Quando eu quiser sair, eu vou sair. Desculpa sair com 100%, Brasil. Mas vou continuar achando que é falsidade, que tá onde convém. Me desculpa. Gil do Vigor é assim. Eu tô vendo, é o que eu tô vendo. E eu vou até afinal assim, irmã. E a Sarah, ficar convivendo com isso é muito ruim. E o Gilberto, as pessoas aqui dentro começam a ficar prepotentes. Achando que tem todo o poder. E aí ele começou a aconselhar a Sarah. Não fique presa. Se tiver com raiva, dá uma cachorrada e pronto. E a Sarah, mas essa não sou eu, Ju. Eu não faço isso. Eu queria fazer, mas eu não consigo. Aí o Fiuk também ajudou a conversar sobre esse assunto. Ele tá falando do jeito dele. Vou usar outras palavras. Quer chorar? Chora. Quer achar que uma pessoa tá sendo falsa? Acha. Você tem o direito de ser você mesma. Aí o Gilberto disse, não se prenda a não querer julgar. Ela tá pensando que tá julgando e isso tá sendo ruim. Aí o Fiuk, eu troquei o julgar por ter uma opinião. Temos opiniões diferentes. E volto a dizer o que eu falei da cor. Um gosto de azul, um gosta de rosa, outro de branco. Nenhuma cor é melhor que nenhuma outra. É importante a gente saber que cor a gente gosta. A Sarah disse que já tem mais de uma semana que tá muito cansada de tudo isso. E o Gilberto, é porque dói você ver as coisas das pessoas que você gosta e que você não quer ver. Foi assim com a Carol. Eu gostava muito dela. E tive que ver coisas que eu não queria ver. Mas por que a Sarah tá assim? O que que aconteceu? Bom, a Sarah tá irritada e tudo mais com a Viih Tube. Porque a Viih Tube chegou na cara dela e disse as coisas a tudo que tava pensando sobre ela e sobre o Gilberto. Ela disse, eu caguei porque vocês acham do fundo do meu coração. Não tô nem aí porque o Gil achou de mim. E o que importa é o que ela achou. Ela viu verdade em mim. Ela me sentiu. Ela acreditou em mim. Ela sabe o que eu senti. E em relação a isso, eu preciso do perdão dela. Não do de vocês pra o que vocês acharam sobre isso. Disse a Viih Tube pra Sarah. Falando sobre a Sarah e sobre o Gilberto. E em relação a Carla Dias. Porque a Sarah foi conversar com a Viih Tube. Pra falar sobre o jogo. Falar porque que ela acha que a Viih Tube tava agindo com conveniência. E esse tipo de coisa. E foi aí que a Viih Tube não gostou. E rebateu e disse que não tá nem aí. Pro que a Sarah e pro que o Gilberto pensam. A Sarah ficou muito chateada com essa situação. Porque depois ela tava falando pro Gilberto e pro Fiuk. Que ela era uma pessoa que ela gostava. Que a Viih Tube era uma pessoa que elas se davam bem. Que ela achava que era próxima. E aí ela fala isso. Ela ficou um pouco decepcionada. Pois é. Depois que o G3 acabou. Sarah e Gilberto se aproximaram dos Bastião. E parece que a relação deles também vai terminar. E eu vou te contar todos os detalhes agora. Como você sabe né. É só que eu já contei que você fica sabendo tim-tim por tim-tim. De tudo que rola dentro e fora do BBB21. Chega de assistir vídeos picados e notícias soltas. Deixa pra mim. Eu e o Nogueira junto todas essas informações. Coloco em ordem cronológica. E te conto tim-tim por tim-tim. Porque aqui a fofoca é organizada. Tá bom? Então se inscreva. É só clicar no botão vermelho que tá aqui embaixo. Ativar todas as notificações. Que daí pronto. Você não perde nenhum lance. Curtiu esse vídeo? Deixa o seu like. Ele também me ajuda demais. Beleza? Porque qual é o lance? Eu vou te explicar. Olha só. Aqui a companhia já contei. Quem tem as notificações ativadas e não perde nenhum lance. Tá sabendo da polêmica envolvendo a Juliette. E uma história antiga da Lumena. Essa história ganhou força nos últimos dias dentro do jogo. E repercutiu muito. Acontece que ontem a Juliette foi falar com o Caio a respeito disso. E depois que ela falou com ele. Ele falou com a Carla a respeito dessa situação. E detonou o Gil e a Sarah. Se voltou contra eles. Foi o maior babado. Só que o lance é o seguinte. Olha só. Não só ele. Como o Rodolfo também. Tá? O que a Juliette conversou com ele. Eu vou te contar no próximo vídeo. Porque é muita coisa. Tá? Mas olha só. Ele tava ali conversando. Né? Com a Carla Dias. Sobre a situação dele. Que ele ficou sabendo da Juliette. Ele disse que a Juliette criou uma situação. Pra comprometer a Lumena. Só que daí ele ficou sabendo que não foi bem assim. Os dois. Gil e Sarah. Falaram que era verdade. Eu fiquei chateado. Uma coisa é acontecer uma situação. E outra coisa é montar. Aí a Carla disse. Eu tava nesse momento. E não foi assim não. Foi daí que o Caio contou pra Carla. Sobre uma conversa que teve com a Juliette mais cedo. A Ju conversou comigo hoje com o Rodolfo. Foi mentira dos dois. E o rolê deles terem falado. Que a Viih Tube tinha falado aquilo. Faz todo sentido ser mentira. Só estou comentando. Porque eu vi eles falando de duas pessoas. E vimos que foi mentira. Eu não vejo falsidade nessa menina. Aí a Carla disse. De verdade. Eu também não. Daí ela perguntou pra ele. Você acha que a Sarah faria isso com você e com o Rodolfo? E ele disse. E se ela fez isso com a Juliette. Que era a mais próxima. Já tá a Carla fazendo o que? Botando o veneninho ali nele. Daí a Carla falou. Ele no caso do Gilberto. Foi uma pessoa que eu defendi. Quando vieram me propor voto nele. Eu falei. Tiro no pé. Não façam isso. Aí eu comecei a elogiar. E falei. Ele tá forte. Eu acho que ele é forte. Acho que vocês não devem fazer isso. E aí resumindo. Ninguém fez. E o que aconteceu depois? O que tava acontecendo hoje? Você passou pela cozinha hoje? E o Caio não. E ela tava Gil. Sarah Projoto e Arthur. O que eu tinha falado há duas semanas atrás. De não votar no Gil. Porque eu achava que ele era forte junto com a Sarah. E eles. No caso o Arthur e o Projota. Não acreditaram logo de primeira. E eu acho inclusive. Que eles chegaram a votar neles. E aí do nada as coisas viraram. Eles fizeram um acordo de não se votarem. E o Caio. Exatamente. Foi daí que o Caio disse. Quando você voltou. Eles se borraram de medo de você contar pra Ju. Que eles estavam falando dela. Morreram de medo. Por isso que eles foram atrás dela. Pra tentar cercar ela. E não contaram tudo. O Caio e a Carla continuaram conversando. Sobre o desentendimento da Lumena e da Juliette. Aí o Caio disse. A Juliette não ia vir do nada. E contar pra mim e o Rodolfo. Se tivesse sido daquele jeito. E a Carla não ia mesmo. Se não me engano. Eu estava no quarto secreto ainda. E o Caio. A Sarah falou que ela. No caso a Juliette. Chegou nela e falou. Fiz de propósito. Olha se isso aí fosse verdade. Seria um grande absurdo. Porque independente de quem seja. Você armar uma situação assim. Se alguém quiser mexer comigo. E me atiçar falando da minha família. E aí eles ficaram conversando sobre isso. E rendeu muita polêmica. Porque depois. Claro. O Caio foi conversar com o Rodolfo. Nessa conversa com a Carla. O Caio ainda disse. Na hora que ele. No caso do Gilberto. Viu ajuda numa afastadinha deles. Aí eles pimba. Pra ver se eu e o Rodolfo saia fora. Na hora que ele viu a Vi Tube. Saindo fora dos dois. Eles pimba. E a Carla. É porque não concordava. Acho que algumas questões de voto. Aí a Carla. A Sarah flechou a Vi. E a Vi flechou de volta. Achando que tava tudo bem. E a Sarah deitando o bigode nela. Eu tô cansada disso. E aí a Carla. Eu tô chocada. E o Caio. Há um tempo atrás. Eu já tinha falado com o Rodolfo. Bicho. Tem um trem deles me incomodando. Não sei. Não tô querendo tá perto deles. Inclusive. Nós nunca comungamos votos. Eles já pediram pra gente votar em tal pessoa. E nunca batemos em voto. Nem eu nem o Rodolfo falamos. Vamos votar em fulano. A única vez foi agora. Porque eu achei que eu tava no paredão. É claro que Caio e Rodolfo conversaram entre si. E pelo visto a aliança deles com a Sarah e o Gilberto também já tá se desfazendo. O Rodolfo ainda converseu com a Viih Tube. Que abriu o coração pra ele. E disse que não planeja pensar em estratégia no jogo. Ele concordou e ela disse. Pode ter certeza que eu não vou chegar pra falar de jogo com você. Pode ter certeza que eu não tô aqui pra isso. Eu tô aqui porque eu gosto de você. Eu sei que tem muita gente que gosta. Bom, depois o Gilberto contou pra Sarah que ficou muito triste com o Caio e com o Rodolfo. Depois de ver uma cena dos dois. Tu tá lá claramente triste. Ele pega o trono e vira de costas pra gente. Aí ele chegou a dizer também que não vai ter obrigação com mais ninguém a não ser com a Sarah. A gente só tem um ao outro. Confio muito em Fiuk também. Disse ele. E aí ela. Não dá pra confiar em ninguém aqui dentro. A Sarah ainda disse pro Gilberto que não viu o João, Camila, Thaís e Fiuk mudarem de lado por conveniência. Os meninos vão lá e cá. Eles ficam só tentando, descobrindo o que que tá. O Caio vai onde o Rodolfo vai. Eles pensam bem diferente. Mas o Caio acaba indo onde o Rodolfo vai. Aí o Gilberto falou. O Rodolfo tá muito estranho comigo desde ontem. E a Sarah. O Rodolfo é um que mudou comigo depois que eu voltei daquele segundo paredão. E aí o Gilberto disse. Eu achei que era genuíno. Mas tudo bem. E ela no fundo eu sempre achei que não. Mas eu não queria acreditar. Sabe? Pois é. Mais uma relação que chegou ao fim. Essa história ainda rendeu. E eu volto daqui a pouco pra te contar mais novidades. Sobretudo o que tá rolando dentro e fora do BBB21. Eu vou tá aqui pra te explicar tudo isso e muito mais. Então se inscreva e ative as notificações pra não perder nenhum lance. Não esqueça. Esteja uniformizado. Acesse o Júnior Nogueira Store e compre a sua blusinha. Pega pipoca porque tá babado. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.